E aí Manos e Minas do Quintal Hoje o Rap vai falar de um mosquito muito perigoso Som na caixa DJ Ele não tem dentes nem é venenoso É pequeno mas é muito perigoso Quando vejo um eu tenho um faniquito Tô falando de um mosquito E transmite a tal da febre amarela Mas também outras doenças, não só ela Ele passa pras pessoas quando fica Dengue, chikungunha e zeta O mosquito da dengue Adora pôr os ovos no quintal Por isso não deixe água acumulada Depois de uma chuparada O mosquito da dengue Adora pôr os ovos no quintal Mas também na caixa d'água de estampada Em qualquer água parada Pneu velho, lata, garrafa Não, 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 não Não deixem nada disso acumulando água, hein E por hoje é só, pessoal Até E muitinho, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!